E já estamos em setembro e os problemas na Marginal Botafogo estão quase completando um ano. As obras de recuperação demoraram para começar, mas já tem três meses e nada de liberação completa do trecho. Aliás, até o momento, só 20% de todo o projeto foi concluído. Homens trabalhando, máquinas, terra e muito engarrafamento. Esse é o cenário da Marginal Botafogo desde julho, quando se iniciaram as obras de revitalização do canal, que está sendo concretado para se eliminar os pontos de assoreamento. A previsão é que todos os serviços sejam finalizados até o dia 5 de dezembro. E a pergunta é, será que dá tempo? E será que os motoristas poderão trafegar com segurança por aqui quando começarem as chuvas? Hoje nós estamos executando a parte dos 488 metros do canal totalmente em concreto. E paralelamente nós estamos também executando a parte em gabiões. Então o fundo do canal vai ser em gabião caixa, de 50 por 50 centímetros de seção. Isso aí é mais do que suficiente para suportar toda a percolação da água. A prefeitura decretou situação de emergência por 180 dias no dia 28 de junho, por causa dos desmoronamentos que têm acontecido desde o final das chuvas do ano passado. Também foram identificados 17 pontos críticos sob risco de queda. Toda a obra está orçada em aproximadamente 7 milhões de reais. O trecho interditado, que está funcionando em meia pista, com velocidade máxima permitida de 30 km por hora, fica entre os viadutos das avenidas Independência e Araguaia, nos dois sentidos. Olha, dentro de 15 dias, nós estaremos liberando parte, no sentido sul-norte, daquele trecho ali embaixo da avenida Araguaia. Ainda vai ficar um pequeno trecho. Independência e Araguaia, eu acredito que com mais 60 dias a gente estaria com tudo liberado.